Você já ouviu falar sobre mentoria para marketing digital? Se você trabalha com internet, se você vende produtos, se você está nesse ramo aí tentando buscar uma renda extra, é muito provável que você já tenha se deparado com uma dessas mentorias. Hoje, eu não entendo por que a pessoa entrou em contato comigo, mas enfim, eu acho que ela deu um tiro no pé e eu vou provar para vocês que realmente a intenção dela era uma e depois que ela viu que comigo não ia acontecer nada, ela decidiu uma outra maneira. Então, para você que não me conhece, eu sou Ricardo Brandão e seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma abordagem que uma mentora fez quando ela entrou em contato comigo, mas ela não sabia que eu já trabalhava com internet. Para você que já me acompanha há algum tempo, sabe que eu fiz vários vídeos aqui no meu canal falando sobre golpe. Golpes, eu acho que é o conteúdo que eu mais tenho aqui nesse canal. E, obviamente, muita coisa sobre renda extra que vale a pena, eu também compartilhei no meu canal. Mas enfim, a pessoa entrou em contato comigo, para você que não entende o que é uma mentora, ela oferece para você uma forma de você ganhar dinheiro pela internet. Na abordagem que essa pessoa fez comigo, ela queria ensinar para mim a vender o que ela estava vendendo para mim. Basicamente, quem já viu meu vídeo de golpe do digitador, sabe que é quase isso, você vai revender apostilas. E, enfim, basicamente é isso. Ela entrou em contato comigo oferecendo essa mentoria e ela contou uma história triste que todos esses cults normalmente têm esse roteiro para seguir que é para te ganhar pela emoção, né? Se você se identifica com aquela história triste que a pessoa está te contando, você não tem tempo para entender se vai querer aceitar ou não. Na maioria das vezes, as pessoas aceitam, porque a história realmente é comovente, né? É o tipo da história que fala para você sair do CLT como se fosse vergonha ser registrado, né? Ter uma carteira assinada, não ter patrão, é você conseguir trabalhar de casa, é você conseguir simplesmente sair do lixo para o luxo, né? E, obviamente, eles já falam que vocês vão ganhar horrores, muita grana, né? Eles envolvem muita grana nessa abordagem, porque é esse montante que vai fazer as pessoas acreditar que o que ela está oferecendo é de verdade. Mas, enfim, continuando essa abordagem que a pessoa veio atrás de mim. Ela me ofereceu o serviço e, como eu já a conheço, essa não é a primeira vez que eu recebi esse tipo de serviço ou de proposta, eu dei corda, né? Eu fui entrando na linha, eu fui entrando na onda dela para saber até onde ela iria chegar. E ela falou muita coisa, ela mandou comprovantes de pagamento, ela mandou comprovante de depoimento, que eu já falei várias vezes aqui que esses depoimentos podem muito bem ser editados e depois repassados para impressionar e fazer com que as pessoas acreditem que é de verdade. Mas, enfim, eu fui dando corda até que ela ofereceu para mim e meio que ela acabou a abordagem. Então, ela precisava ir para a segunda parte, que é o quê? O valor. Aí ela explicou que o que ela estava oferecendo seria uma forma de você vender cursos, vender um tal de um e-book e que ela me daria todo o suporte para eu conseguir fazer as minhas primeiras vendas. E que o valor era simbólico diante de todo o retorno que ela poderia me oferecer com tudo que ela já aprendeu na internet. O valor simbólico que ela falou para mim era de R$700, só que ela me daria um desconto. Ela estava abrindo uma exceção para mim, que nunca nem me viu, não sabia nem quem eu era, mas ela foi com a minha cara e ela me deu R$300 de desconto. E que eu assinaria esse e-book, teria acesso às aulas e aí sairia por R$400. Como eu falei para ela que não era interesse meu, não tinha por que eu querer aquilo, ela falou, tudo bem, eu agradeço. E caso você queira pelo menos aprender a mexer com a internet, é só você entrar em contato comigo que eu também posso te oferecer um suporte. Aí eu falei para ela, na verdade eu já mexo, eu tenho um canal, inclusive eu falo muito de renda extra, eu não falei que falava de golpe. E esse aqui é o meu canal, caso você queira conhecer. Eu aproveitei que ela me deu a deixa, para que a gente pudesse falar futuramente, e ela meio que ignorou essa informação que eu passei, que era do meu canal. Mas beleza, o assunto morreu aí, porque eu falei que não tinha interesse, mandei o meu contato, mandei o meu canal e ficou por isso mesmo. Para minha surpresa, 20 minutos depois, acho que não deu nem 20 minutos, mas vamos contar aqui, 20 minutos depois ela entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse em divulgar o produto dela, que ela ofereceria para mim um acesso gratuito ao curso dela, às aulas dela, e que aí eu revendesse aquele produto e daria para mim uma comissão. Eu falei para ela que, mais uma vez, não era interessante, porque era o tipo de coisa que eu já estava acostumado a trabalhar, e não era o que o meu público gostaria de ver. Ela falou, tudo bem, agradeço, caso você queira fazer ainda uma parceria futuramente, entre em contato comigo, beleza. Encerrou o contato? Não deu 10 minutos, ela entrou em contato comigo novamente, e falando que, pedindo desculpa, do nada, ela começou a pedir desculpa, e que ela se sentiu incomodada, porque ela viu que o que eu fazia na internet era falar de golpe, e que ela ficou preocupada que eu poderia usar tudo que ela me informou, tudo que ela passou para mim, através do WhatsApp, que eu também não sei como que ela encontrou o meu WhatsApp, mas, enfim, como eu já me cadastrei em tantas coisas por aí, é bem provável que o meu contato tenha caído por acaso na mão dela, e aí ela foi em contato aleatoriamente, né? Ela não sabia realmente quem eu era. Mas que ela ficou preocupada, e achou que eu pudesse usar todas as informações que ela passou para mim, em um vídeo, expondo o que ela estava oferecendo, e que as pessoas poderiam interpretar de uma maneira diferente, que aquilo que ela estava oferecendo, se tratava de um golpe. Gente, eu confesso para vocês, isso nem passou pela minha cabeça, porque o que ela está fazendo, para mim, não é errado, ela pode muito bem revender o que ela quiser, a minha única questão é só a forma como ela aborda as pessoas, porque ela vai tocar exatamente no emocional, né? E, de repente, aquela pessoa que está do outro lado vai se identificar e vai acabar acreditando em tudo que ela está falando, que 90% do que ela está falando não vai dar certo. A gente sabe que hoje revender coisas, principalmente revender cursos, não é tão simples quanto ela fala nas mensagens, mas eu não... não passou pela minha cabeça fazer um vídeo para falar sobre ela, e eu não vou fazer isso, né? Eu estou contando para vocês a história. Aí ela falou, então tudo bem, eu agradeço, mesmo assim eu vou manter o contato com você, gostei do conteúdo que você está fazendo, eu acho que é importante alertar as pessoas, né? Porque tem muita malandragem por aí, muito pilantra por aí, e eu acho que tem que ter as pessoas alertando, né? De uma outra forma, para bater de frente e tentar diminuir o prejuízo que muitas pessoas vêm sofrendo por aí. E que se eu ainda repensasse, né? Pediu para que eu repensasse, se eu queria ter o acesso à mentoria dela, ao curso dela, às aulas dela, todo o material que ela tinha disponível, para que eu analisasse e depois repassasse para as pessoas que me seguem aqui. Eu continuei com a mesma opinião, falei para ela que não era interessante eu repassar esse tipo de curso, porque não era o que as pessoas que me acompanham aqui gostariam de ver, mas eu deixei bem claro para ela que eu jamais faria algo, porque o que eu via que ela estava fazendo, para mim, estava tudo certo, não tinha nada de errado, e eu acredito que quem vai comprar, quem vai acessar, quem vai aceitar o que ela está falando, vai fazer porque quer, não é uma obrigação de ninguém fazer isso. Mas eu achei estranho o medo dela, em achar que o que ela me ofereceu, poderia ser interpretado como um golpe. Normalmente, quando a pessoa faz isso, é porque alguma coisa está errada ali, nesse meio que ela está oferecendo, então ela está tentando se precaver. O que ela fez é totalmente errado. Se fosse outra pessoa que tivesse sido abordada por ela, e ela tivesse essa atitude, com certeza essa pessoa, ela ia querer tirar alguma coisa dela, e que não é o meu caso, né? Eu só deixei bem claro para ela que não tenho nada contra o serviço que ela faz, mas eu não tenho interesse nenhum em repassar. E tem muita gente que repasse por aí, tá? Esse tipo de conteúdo, porque eles vão ganhar comissão. Obviamente, eles vão falar que tudo que a pessoa está falando é verdade, que funciona. O engraçado é que a maioria das pessoas que oferecem isso, não está ganhando dinheiro, né? Então, eles ganham comissão. Se os seguidores deles compram aquele curso, ela vai ganhar uma comissão. Do contrário, o curso que a pessoa está oferecendo não é o que ela está oferecendo para os seguidores dela, né? Ela está simplesmente revendendo e ganhando uma comissão, e quem vai fazer a abordagem mesmo é essa tal mentoria, né? Essa mentora aí. Mas, enfim, qual que é o intuito desse vídeo? Presta atenção, porque quando as pessoas oferecem e prometem demais, você pode ter certeza que 90% daquilo que ela está prometendo para você, ela está fazendo só para você acreditar, e quem vai lucrar é ela, né? Então, hoje em dia, se você quiser ganhar dinheiro na internet, se você quiser trabalhar, viver da internet, existem muitas maneiras por aí de maneira gratuita, né? Não dá para você simplesmente achar que porque é caro, é muito caro, né? Então, muitas pessoas vão pelo preço e falam, ah, é caro, vai funcionar. Não é bem assim, tá, gente? Eu acho que você precisa analisar e se você está começando, eu não aconselho que você comece nesse valor, nessa abordagem. Procure muito conteúdo por aí pela internet, que tem muita gente ajudando de maneira gratuita. Olha no YouTube aí, várias aulas ensinando como você vende, como você aborda, como você faz o roteiro, como você faz o texto, onde você tem que divulgar, as ferramentas que você pode usar para quem está iniciando. Então, presta atenção, porque eles estão querendo vender, né? Eles estão querendo vender, eles vão apelar, e todas as armas que eles têm na mão, que é a lábia, né? Eles vão usar e você, se de repente tiver afim, vai cair. E aí depois, pode até recalmar, né, gente? Infelizmente, ter o dinheiro de volta é um sacrifício, porque normalmente eles te dão prazo para você conseguir o seu dinheiro de volta, só que esse prazo, eles vão enrolar você para você ficar com ele, eles vão te prometer um monte de coisa, aí depois que passou o prazo, aí cada um com o seu problema e aí você que se vire. É basicamente isso, tá? Então, eu não estou dizendo que a aventura dela não funcione, tá? Pode ser que funcione, eu não conheço, eu não acessei, mas eu não acho que é vantagem, não acho que é negócio para você que está começando na internet agora, querer vender e já investir esse valor aí que não é barato. R$400 a R$700 não é barato mesmo, tá certo? Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui.